Família, olha só, estamos escondidos aqui porque uma menina amaldiçoada invadiu o castelo da Sarinha Olha ela ali, é a Samara, a menina do grito E agora, o que a gente vai fazer, gente, o que a gente faz pra tentar matar ou tirar essa menina amaldiçoada do castelo da Sara? Quebrar Quebrar o que? Bloc, bloc Yeah! Então vamos pegar bloc, bloc e tentar matar essa menina Vocês sabem quem que é? Menina de Samara É isso aí Família, será que a gente vai conseguir expulsar a Samara de dentro do castelo da Sarinha? Eu não sei Família, olha só, não se esqueça, antes da gente tentar matar ou expulsar a Samara de lá de dentro Não esquece de deixar o seu gostei E se você ainda não é inscrito no canal, tem que se inscrever, não é verdade, Kelvinho? Aham Então é nóis Ai, caracas, vamos lá, gente Tá, primeiro eu quero fazer um teste Será que ela realmente ataca a gente? Vamos fazer um teste, Kelvinho? Vem cá Olha só, vem cá Vai lá, conversa com ela Fala com ela Oi, tudo bem com você? Ai, meu Deus do céu Tá, eu acho Eu acho que ela não gosta de meninos Sarinha, conversa com ela Acho que ela vai ser sua amiga Vai, vai, conversa com ela Isso, isso Oi Isso, dá oi pra ela Ai Oi Tudo bom? Tudo bom? Eu não gostei disso Como assim? Você é minha amiga Tudo bem? Tudo bem? Pera aí, eu não gostei disso Tudo bem? Como assim? É minha amiga Não, não acredito Não Ela não é sua amiga Ai, você caiu aí dentro Você ferrou Samara, olha lá Olha lá, Sarinha, olha lá dentro Como é que você vai sair daí agora? Sai, sai, sai Ai, ela saiu também Ai, meu Deus Ai, ai Ai, não Não Deixa eu chamar a Samara a sair Ferrou muito Mas eu vou quebrar Eu vou começar, tá? Eu vou começar também E eu vou ficar escondido Dentro do meu castelo Ai, não Ela tá aí dentro? Ela tá, socorro Eu tô quebrando Ai, não Ai, como é que eu vou fazer? Ai, Kelvin A gente tem que ajudar a mamãe Ai, eu tenho que quebrar isso aqui Tem zumbina Ai Sem chance Quem foi? Ela não sai de dentro daqui Vamos ajudar a mamãe Vamos tentar Ai, vem na hora que eu fechar a porta Ela vem Um capacete Já consegui um capacete, gente Calma aí E um Village Village Fica quietinho Ó Village fica quietinho Você tem que cair Porque você tem coisas boas A gente precisa ajudar a mamãe Kelvinho Vamos ajudar a mamãe Sai, sai, sai Ai Kelvinho Quer Vamos ajudar a mamãe Ai Então vamos lá Vamos tentar Espantar ela de lá Calma aí Deixa eu só trancar É, trancar esse village Eu vou tentar matar o menino Aqui das coisas de espada De madeira Tá Você acha que você vai conseguir mesmo Toma, toma Toma, toma Sai, seu village Acho que alguém morreu, hein Eu acho que alguém morreu Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Calma aí, calma aí, Sarinha Eu vou te ajudar Ai Ai Não Corre, Sarah Corre, corre Ela veio atrás de mim e me matou Aproveita Ela voltou Ai Nossa, ela é muito rápida Ai Tem que preparar o menino aqui Ai Corre, Sarinha Corre Corre, Sarinha Sai, sai, sai Sai Ai Ela vai te matar de novo Eu acho que eu não consigo Ela tá vindo atrás de mim Agora corre, gente Sai daí Sarah, vai pra trás do seu castelo Sei lá, em algum lugar Ela tá vindo atrás de mim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre, papai Não deixa na minha escada Ai Matou Ai, meu Deus E agora? Ferrou Ela tá andando por aí Ela tá solta Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Onde ela está? Ai, que barulho foi esse? É o diamante, né? Diamante? Ai, ai, que medo Cadê ela? Cadê ela? Meu Deus Bom, ela não está por aqui O menino é grito e errou O que é isso? O que é isso? Não sei Ai, ai, ai Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Também não sei o que é isso aqui Ai, meu Deus Gente, a gente precisa de itens bons pra matar ela Nossa Eu acho que eu peguei itens bons E aqui? Ai, não Travou Nossa, nossa O que foi isso? Não Não sei de nada Nossa, Kelvin não grita assim não Meu Deus Uma fornalha Ai Ai, meu Deus Meu Deus Ah Você tá com muito azar Sara, sai daqui Papai, agora Olha isso aqui Que eu vi O que é isso? Meu Deus O Kelvin explodiu tudo ali Ai Será que o menino grito morreu já? Não sei, Kelvin Ai Meu Deus Explodiu tudo Não, não tenho sorte Sério Não tenho sorte Tá, eu vou pegar um pouquinho de madeira, gente Eu acho Você tem enderpeel, né? Você tem enderpeel? Boa, Kelvinho Boa, Kelvinho Opa Kevin, dá pra mim? Não Nossa, eu só tô Nossa, que triste Que triste O que que tem aqui? Deixa eu ver Ah, sai fora Já Que dá pra fazer Eita Ah, não dá O que foi isso? Calma Será que dá pra fazer uma calça? Sai fora Uma calça disso Daqui Uma calça de Calma aí, calma aí, gente Calma aí, calma aí, calma aí Calma O que foi? Batata não Sério, batata Como assim? Eu tinha feito uma calça e ela desapareceu Eu não vou morrer Eu não vou morrer Calma, calma, calça Eu É, agora deu certo Fiquei mais ou menos protegido Nossa, ela tá ali Ai, caracas Ai, ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Ela vai me matar Eu tô perto da minha casa Kelvin, cuidado Corre Corre por trás, Kelvin Que que é isso? Não sei Não sei, não sei, não sei Corre Cuidado Não sei o que é isso Mas você tem que me ajudar Calma, a gente vai te ajudar, Kelvinho Ai, papai Tem Cadê? Alguém tem minérios? Alguém tem minérios? Ai, caramba Eita Nossa senhora Não Sai daqui Socorro, menina grito Calma, Kelvinho A gente tá indo aí Calma, calma, calma Ah, não Não, não, não Ai, morri Ai, caramba Me mata, slime Me mata Olhe pra minha casa Ué Vai olhar pra mim Ué, por que? Tá, Kelvin Ó Ó, eu vou correr aqui Ela vem atrás de mim Ela correu Ai Ela vem atrás Corre, Kelvin Corre, 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 corre Eu vou correr dela Ela tá aqui atrás da casa, eu acho Ai Me matou Que susto Ai, ai, ai Ele vem atrás de mim Tá, eu preciso de mais madeira, gente Mais madeira Gente, alguém tem uma picareta pra me emprestar? Eu preciso de uma picareta Não tenho Não Caramba Eu preciso de madeira, então Vou pegar uma madeirinha aqui Bora, 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 bora Um porquinho de pedra. Boa, garoto. Vai, 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 vai. Porquinho de pedra. Porquinho? Porquinho de pedra. E agora, uma picaneta de pedra. Vai, sai, 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 sai. Beleza, garoto. Que me espelha aqui, meu. Calma, gente. Calma, calma, calma. A gente vai conseguir. Toma, 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 toma. Aqui deve ter ferro. Isso, boa. Vou pegar um pouco de ferro, finalmente. Ok. Toca aqui essa. Ok. Nossa. Ai, meu Deus. Que isso? Que monte de ghast é esse? Meu Deus do céu. Foi a que se planei, tá? Não foi, não. Foi eu. Nossa. Meu Deus, papai. E agora? O que a gente faz? Nossa. Tudo culpa da mamãe. Tudo culpa da mamãe. Ai, foi pra querer. Meu Deus, papai. Eu perro, perro. Meu Deus, eles estão destruindo meu castelo. Não. Não. Para de destruir meu castelo. Eu acho que eu encontrei algo bom. Ai, corre, 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 corre. Nossa, 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 nossa. Eu também quero isso, Kelvin. O que será que é isso? Ah, não. Eu fui envenenado. Não, sai, 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 sai. Ai, boa gente de novo. Deixe. Caramba, eu quero pegar isso. Quero pegar isso. O que é isso? O que é isso? Fica preparado. Calma. Eu vou jogar bomba, sabe? Bomba. Nossa, peguei algo muito bom. Peguei algo muito, 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 muito bom. Calma, calma. Nossa, peitoral. Beleza. Isso vai me ajudar. Isso, garoto. Deixa eu ver. Sobrou um só. Deixa eu voltar lá. Gente. Corre, corre. Nossa. Tem muito monstro aqui desse lado. Corre, corre, corre. Eu quero isso. Isso. Isso aqui. Será que eu consigo fazer uma? O quê? Hã? Consegue fazer o quê? Uma armadura. Tô tentando escapar aqui do meu castelo. Aqui eles estão. Ai, meu Deus. E cadê essa Mara? Sumiu? Alguém viu ela? Eu não vi mais ela, não. Sarah, eu consegui achar uns blocos aqui que você deixou azul. Eu acho que dá pra fazer armadura. Vou pegar tudo. Obrigado, tá? Ô. Ai, caramba. Mas tá bom. A gente tá junto nessa, né? Cadê a minha? Ah, depois, né? Não sei. O que pode acontecer. Ai, sai, sai, slime. Sai daqui. Deixa eu ver. Não tem nenhum efeito. Consegui, gente. Consegui. Peguei a armadura. Deixa eu voltar pra casa agora. Sai, pare de me atacar, por favor. A gente não tem boa sorte. A gente não tem sorte. Sério? Será? Eu tô com sorte. Não conseguiu nada? Nada. Eu acho que eu tô com sorte, gente. Deixa eu ver. Ai. Isso aqui. Eu acho que dá pra fazer armadura. Deixa eu fazer uma calça. Beleza. Calça. Eu acho que isso aqui era melhor, então. Nossa. E agora, capacete. Tem um monte de exame aqui, mas é fora. Boa. E agora? Botas. Calma. E cadê? Beleza. Falta um. Nossa. Deixa eu trocar aqui. Não. Calma. Que estranho. Amarelo. Ah, não sei. Mas beleza. Ai, caramba. E agora? Tá pra fazer picareta? Calma aí. Que sem sorte mesmo. Espada dá? Menina grito. 14 só. Oi? Menina grito. Ela tá aí? Ela tá aí, Calvi? Não. Tá bom. Não. Deixa o like. Peitoral. Será que é bom esse peitoral? Nossa. Eu acho que isso aqui é muito melhor. Muito melhor. Gente, eu tenho uma armadura. Alguém tem uma armadura? Eu vou fazer uma agora. Estou fazendo uma armadura aqui e eu acho que ela é muito boa. Beleza. Parece que é, Calvinho. Cadê a espada que eu tinha? Papai, socorro. Tem um monte de monstro aqui. Não vou aguentar. Como assim, Calvinho? Vai aguentar sim. Vai sim. Não dá pra picareta com isso? Yes. Nem com isso? Eu tô rico de diamante agora. Sério, Calvinho? Quantos diamantes você tem aí? Desde 4 e depois 4 e 4. Tá. Agora eu só preciso de uma espada boa. Ai, caracas. Será? Tá. Preciso comer, comer. Vou comer carne crua mesmo. Comer, comer, comer. Comer, comer, comer. Comer pra ficar forte. Ai, caramba. Ui. Armadura não dá nenhum efeito. Não tô tomando mais dano. Yes. Agora eu tô muito forte, gente. Hehehe. Fiquei muito forte. Hehehe. Mas eu fiz de diamante. Opa, ela sabe de diamante? Oi? É o que? Eu fiz de... É pintura de diamante, só que não tá encantado, né? Ai, caramba. Eu acho que esse armadura que eu tô não é muito forte, não. Tô morrendo. Morreu? Não. Mas quase que eu morri. Oi. Nada de bom. Sai daqui, slime. Sai daqui. Poupa, você quer picareta? Sai daqui. Poupa, você quer picareta? Agora eu não quero mais, não. Eu já tenho. Ah, nossa. Que monte de slime. Meu Deus do céu. Ai, caramba. Não precisa agora, não, Kelvin. Kelvin. A menina do Grito tá perto de mim. Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Ah, não. Só sai monstro nessa Lucky Block. Pelo amor de Deus. E agora? Ai, ai. Para de botar fogo em mim. O meu saiu um monte. Eu não consegui tirar... Ai, caramba. Eu não quero mais esse bloco aqui, não. Muito bem bom. Será que isso aqui é melhor, essa armadura? Vamos testar. Talvez ela seja melhor. Yeah! O que foi? Não sei, mesma coisa. Ai, caramba. Come, come, come. Espazinha, mas encantado, só que é um e três de dois. Boa, Kelvinho. Calma aqui. Será que eu vou matar? Não. O que é isso? Ah, o bloco. Que susto. E agora? Oi. Será que eu posso matar a menina Grito? Nossa, eu consegui mais Lucky Block. Não sei, Kelvinho. A menina Grito. Espera abrir todas as Lucky Block, aí a gente tenta matar ela, tá? Calma. Ué. Ai. Ai. Ainda o meu falta. Falta 17. E o C, Sara? Eu já abri tudo. Eu tô forte. Nossa, eu consegui mais 17, 18 Lucky Block. Mas já tô indo. Cadê vocês? Papai, cadê você? Aqui, ó, papai. Tô aqui atrás do seu castelo. Tô saindo aqui agora. Nossa, que monte. Tô, papai, tô. Ai, ela tá bem ali. Tô, papai, tô, papai, aqui, ó. Ô, obrigado, Kelvinho. Ali perto dos baús. Você tá rico de diamante agora. Sim. TNT, Kelvinho, corre. Corre. Meu Deus. Sabe o que é esse picadinho aqui, ó? Nossa, o que é isso aqui? Calma aí. Ai. Dá pra comer isso? Esse. O que é isso? Que bizarro. Mas isso aqui eu tinha uma bomba também. Ai. O que é, Bunny? Matei. Matei. Olha só o que que tá acontecendo ali. Oi? O que que é isso? Eu acho que eu fui vender na igreja que eu fiz. O que que tá batendo fogo em mim? É isso aqui, ó. Matei. O que que é isso aqui? Nossa, que bizarro. O que que foi? O que que tá acontecendo, gente? Onde você tá, Sarah? A gente não tá vendo o que você tá fazendo. Papai, depois de uma luta mais bonitinha. Um arco. Eu tô bem aqui no meio. Papai. Calma, calma, calma. Eu tenho uma espada muito forte mesmo pra você. Calma. Calma. Pãozinho. Calma, 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 gente. Calma, calma, calma agora. Eu tenho dois picadinhos de diamante encantado. Hum, consegui uma também. Caramba, eu tenho fortuna C. O que significa fortuna C? Não sei. Cadê vocês? Calma, eu vou testar a fortuna C. Estamos aqui atrás. Nossa senhora. Meu Deus. Eu tenho também, ó. Olha o tamanho desse diamante aqui. Eu também, eu tenho isso aí. É por isso que você tava conseguindo uma diamante? Caracas. Oi. Papai, eu tô rico de diamante agora. Eu também. Eu também tô rico de diamante. E sabe o que eu vou fazer também? O que? Você vai fazer aqui, Alvinho. Espera, espera aí. Será que eu não mostro pra você um pouco? Isso aqui vai ser um pouco engraçado. O que que vai ser um pouco engraçado? Não sei. O que é que eu tô com historinha aqui, hein? Eu tô com medo do Kelvin. Eu sou muito confiável quando ele fala isso. Isso mesmo. É sim, rapaziada. Um, dois, três, quatro. O que que é isso? Tá pegando fogo, Kelvin? Não. Vamos tentar matar a menina do grito agora. Vamos. Calma aí. Ah, não tem nada de bom. Nossa, cadê aquele vilão que eu achei que tava por aqui? Para de botar fogo. Pera aí, Kelvinho. Estamos indo junto com você. Vamos lá, posso? Pera aí. Espera, mamãe. Espera, mamãe. Espera, mamãe. Calma. Calma. Cadê essa arinha? Cadê você? Morre. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, eu não morri. Eu não morri. Mata ela. Vai. Mata ela. Mata. Cadê? Ai, caramba. Morre. Ai, caramba. Morre, morre. Mata ela. Meu Deus. Nossa, eu morri. Gente, eu tô aqui ainda. Matei ela. Papai, eu queria matar ele também. Já era. Eu já matei. Ainda bem. A armadura é forte. Eu quero que você coloque um... Eu quero ter três espadas. Qual a espada? Essa espada é boa. Ai, tem essa aqui agora, Kelvinho. Não tem mais ela. Morreu. Ela só morre uma vez. Não tem como mais. Ai. Aqui, ó o Village. Mata o Village, Kelvinho. Não, já sei, Kelvinho. Eu e você. Três, dois, um. Cadê o Kelvin? Peraí, deixa eu matar a mamãe. Ai, caramba. Tô, 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 tô. Morre, morre. Papai. Oi. Papai, você tá preparado com essa espada? Estou muito preparado, Kelvinho. Você está preparado? Dois, três, três, quatro. Vamos lá. Não, espera aí. Espera aí, papai. Ah, já era. Mais um, porque eu sou mais um. Tá bom, então. Pode vir os dois. Pode vir os dois contra mim. Mamãe, que eu tenho seis espadas com você. Vamos ver, Kelvinho versus mamãe. Nossa senhora. Não deu nem pro cheiro. Não deu nem graça. Agora eu e mamãe. Papai, como que você pode então assim? Ihihihihi. Papai, por que o último morre? Porque eu sou forte. Quem quer uma armadura? Eu vou dar uma armadura pra vocês, ó. Eu quero. Vou dar uma armadura. Vem cá, Sarinha. Não, me dá pra mim. Vou dar um peitoral pra você, ó. Joguei aí. É bom. Ih, Kelvinho pegou. Não, peguei não. Eu peguei. Ó, uma calça. Ó, pega aí, gente. Joguei aí. Ai, morri. Vamos ver se eles ficam mais fortes com esses itens. Cadê? Tá aqui ainda Meu Deus, quanto slime Meu Deus do céu Nossa senhora, quanto slime Nossa senhora Só morre, já sei Chega de slime Agora só a gente Só a gente O que você tem da mão aí, Sarinha? Não tem mais capacete aqui Não tem, espera, não tem mais Ó, tem um capacete aqui, ó Tem uma calça lá, é uma calça aí Peguei Vai gente, estou esperando vocês Cadê você? Cadê? Aí eu aqui, ó Pode vir aqui, Alvin Vai, um, dois, três, e já Uhul Quebrei Nossa Você quebrou minha armadura aqui, Alvin Nossa Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Morre, 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 morre Quem vai ganhar o que é o vinho? Quebrou minha armadura Quebrou Toma, toma, toma Morre, 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 morre Morreu? Não Vou aí Calma aí que eu vou aí Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, quebra Nossa, um, três e dois Que forte Toma, aqui, Alvin Um, três e dois Tá Um, três e dois Então, 132, que é o vinho Você consegue matar a gente muito rápido Toma Toma, 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 toma Ai, caramba Se você quebrou minha armadura, eu perco Se você quebrou minha armadura, eu perco Papai, espere aí, espere aí Papai, espere aí Vamos ver mais Contra dois, contra um Pois é Como assim dois contra um? Ah, dois Mamã e o papai vão matar eu Papai Então tá bom Um, dois, três e já Um, dois, três e já Toma, toma Toma, toma Toma, toma Caraca O que é o vinho? Ele nunca vai morrer Porque ele não tá tomando dano E a espada dele dá 132 de dano Matei Toma Não Ai, ele quebrou minha armadura Eu ganhei, só faltava duas vidas E nunca Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei O Kelvin tá muito forte Quem é o rei? Quem é o rei? O Kelvin é o rei? Será? Hum, não sei não, hein Kelvin Não sei não, hein Fica paradinho que eu vou jogar uma bomba em você Vamos ver se você Joga uma bomba nele, vamos ver Não Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Vem cá, Kelvin Ah, morreu Então vamos fazer uma lutinha, né Família, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar seu like Que é muito importante Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Família, dá tchau Tchau, gente Tchau, gente Até o próximo vídeo Eu te mato